Para montar times competitivos é preciso ter muito dinheiro. E em receitas, Atlético e Cruzeiro ficaram bem atrás dos seus rivais, conforme mostra o levantamento da Ernest Young, com base nos balanços dos clubes do ano passado. Considerando todos os times do Brasil, o Galo foi o nono em faturamento, com R$ 354 milhões. A Raposa ficou na décima posição, com R$ 289 milhões. O Flamengo lidera esse ranking, aproximando-se de R$ 1 bilhão. Ao todo, o time carioca faturou R$ 950 milhões. Bem atrás, aparece o Palmeiras, com R$ 642 milhões. A dupla Grenal apresentou receitas bem maiores que Atlético e Cruzeiro. O Grêmio foi o terceiro no Brasil, com R$ 459 milhões. Já o Inter foi o quarto, com R$ 441 milhões. Até o Atlético Paranaense superou os mineiros, com R$ 390 milhões. O Furacão, campeão da Copa do Brasil do ano passado, levou R$ 52 milhões pelo título. Por sua vez, o América apresentou números bem modestos, com R$ 32 milhões. E o Brasil do ano passado, levou R$ 490 milhões. Obrigado.